Bom pessoal, muita gente perguntando no canal se pode sacar a multa do FGTS com o cartão Cidadão. Eu também tinha essa mesma dúvida há alguns anos. Eu fiz o saque da multa, tá? Eu fiz acordo com o meu empregador, na verdade, não queria continuar no trabalho. E eu também tinha essa dúvida que as pessoas esquecem é que a multa do FGTS, ela é depositada na conta do FGTS vinculada ao contrato de trabalho. Ou seja, o valor da multa, ele é somado ao saldo do FGTS. E sim, você consegue sacar a multa do FGTS com o cartão Cidadão. Você só precisa observar os limites, tá? Porque a depender do limite você vai sacar em determinados locais. Por exemplo, se você for sacar até R$ 1.500, você consegue fazer o saque diretamente no caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, você nem precisa do cartão Cidadão, tá? Mas se você for sacar, por exemplo, em lotérica que funcione como correspondente da caixa, aí, nesse caso, além do cartão Cidadão, a senha, você também vai precisar apresentar um documento oficial com foto. Já saques que vão de R$ 1.500 até R$ 3.000, esse tipo de saque pode ser feito na caixa eletrônica das agências da Caixa, pode ser feito também em correspondente, mas é obrigatório você estar com o cartão Cidadão e a senha para você conseguir efetuar o saque, além do documento oficial com foto, claro, tá? E pode ser CNH, identidade, enfim. Se você for estrangeiro, pode ser o RNE. Já saques a partir de R$ 3.000, tá? Em valores do FGTS, esse saque só vai poder ser feito nos caixas que ficam dentro das agências da Caixa Econômica Federal. E aí você vai ter que apresentar o documento oficial com foto, cartão Cidadão e vai ter que lembrar da sua senha também, tá? Então, sim, você consegue sacar a multa do FGTS com o cartão Cidadão. Como eu falei, essa multa, ela vai ser somada ao seu saldo do FGTS e vai ser depositada na conta do FGTS vinculada ao contrato de trabalho em questão. Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.